Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago para vocês a demonstração do RG280M. Ele é uma variação do RG350M, porque o potencial é consideravelmente o mesmo. Tem lá suas diferenças, evidentemente, mas o potencial de ambos é parecido, tá? Eu comprei na Banggood, não fui taxado, não precisei pagar a taxa do despacho postal dos correios, chegou em 21 dias corridos aqui em casa, somando feriado, final de semana e não tive problema. Eu coloquei o link aí na descrição do vídeo para quem quiser comprar o aparelho também e é claro, também tem o link do aplicativo da Banggood aí na descrição do vídeo para quem compra pelo celular, eu acho que facilita e facilita muito, tá? É muito mais fácil usar aí pelo aplicativo da Banggood. Bom, então vamos lá, né? Sem ficar enrolando muito, eu vou mostrar a caixinha aqui para vocês. Bom, aqui num primeiro momento dá para ver que está meio rasurado, né? É que na verdade eu tentei tirar um adesivo que colaram aqui e não fui muito feliz. Tinha um adesivo aqui e acabei não sendo muito feliz na hora de tirar e ficou aqui algumas manchinhas, na verdade restos de cola do adesivo. Mas, enfim, vida que segue. A caixinha é bastante simples, inclusive é praticamente um padrão da marca RG, né? Porque praticamente todos os aparelhos têm essa caixinha branca bastante simples, sim. Tem algumas informações aqui, né? Na verdade são as especificações técnicas do aparelho, mas é claro que eu coloquei isso na descrição do vídeo para ficar mais fácil aí para vocês. Aliás, até já recomendo vocês, dá uma leitura aí na descrição do vídeo, tem bastante informação importante, muitas das perguntas que vocês fazem aí nos comentários ou eu respondo no vídeo ou eu coloco na descrição do vídeo, então vai facilitar muito a vida de todo mundo, beleza? Então dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo que tem sim informações importantes. Bom, continuando aqui, a caixa tem até um formato aqui, né? Com o aparelho mostrando os botões e tal, legal, bacana. E mais algumas outras informações. Ah, eu comprei essa cor aqui chamada Gradiente. Cara, ela é muito bonita, mas muito bonita mesmo. Eu até, se eu não coloquei, eu vou colocar algumas imagens do aparelho, que realmente ele é muito sensacional. Porém, tem outras cores disponíveis também. Mas essa aqui, como ela é a mais diferentona, digamos assim, eu achei melhor comprar essa daqui para guardar aqui na coleção. Bom, vamos lá. Já abri a caixa aqui, né? Colocar o aparelho. Deixa eu tirar aqui o plastiquinho, colocar de lado. Tem até um isoporzinho aqui, né? Para tomar contato. É para ficar realmente mais seguro o aparelho. E olha só essa cor desse RG280M. Ele é muito bonito, cara. Sensacional mesmo. Pelo menos eu fiquei bastante surpreso. Acho, inclusive, ele mais bonito do que o RG350. Olha só que legal. Combinou perfeitamente, né? Mas, evidentemente, não tem apenas essa cor disponível para quem não gostou. Isso é uma questão sempre... E gosto é sempre pessoal, né? Não tem muito o que discutir, não. Mas vamos lá. Falando sobre o aparelho. Um de pad, como vocês podem ver, de pad no padrão do RG350, que é excelente. Já fiz aqui review do RG350, do RG350M, que era a versão de metal. E ambos têm um de pad muito, mas muito bom mesmo. E aqui não é diferente. É bem sensacional. Gosto bastante da qualidade dos portáteis dessa marca. São sensacionais. Nós temos aqui também um analógico, também no mesmo padrão do RG350, o que é ótimo. Botão de Start e Select. Quatro botões no padrão Super Nintendo. Na parte de baixo, nós temos aqui a entrada para cartão microSD, para você acrescentar mais jogos, né? Já tem um tutorial aqui no canal ensinando a atualizar o sistema. É o mesmo padrão do RG350. A única coisa é que você deve achar uma imagem que sirva para essa versão, né? 280 M. Porém, o padrão de instalação, né? O tutorial de instalação serve igualzinho. É a mesma coisa, tá bom? Um botão de Reset. Aqui a entrada do cartão do sistema. Duas saídas aqui de áudio, né? Desse lado aqui nós temos o botão de volume. Na parte superior, nós temos R1, R2, L1 e L2, cabo OTG, entradinha para fone de ouvido e também USB-DC, que é para você carregar o aparelho. Na parte de trás, como vocês podem ver aqui, né? Nós temos algumas informações da empresa e também esses dois... É como se fosse um plástico aqui. Não sei exatamente o nome disso, mas é para você não ter problemas de escorregar o aparelho quando você está jogando. Algumas pessoas tinham esse problema, né? E desde o RG350M, eles colocaram isso aqui exatamente para você não ter problema e não escorregar da sua mão. Eu, sinceramente, mesmo com a versão anterior, eu não tinha esse problema. Mas quem tem, já tem aqui também um negócio para não derrapar na sua mão. Bacana, né? Pelo menos é uma iniciativa da empresa de tentar resolver alguma coisa, né? De tentar ajudar. E desse outro lado, nós temos o botão de liga. Bacana, né? Bom, eu vou fazer o seguinte. Vou já aproveitar aqui e mostrar o que vem na caixa. Eu acabo deixando isso para o final e algumas pessoas reclamam. Então, vamos lá. Cabo USB, né? Que é para você carregar o aparelho. Conectando aqui na parte de cima do aparelho. Deixa eu mostrar aqui. Conectou na parte de cima do aparelho. Nessa entradinha aqui. E também em qualquer carregador do Android. No seu computador. Enfim, qualquer portinha USB para você carregar. E não tem segredo. Nós temos também aqui um guia básico, né? Um manualzinho de instruções. Mas que, na verdade, não tem muito segredo, não, né? Tem algumas informações. O manualzinho é bastante simples. Mais coloridinho, bonitinho e tal. Mostrando algumas funções. Como você ligar o aparelho. O que mais vem, né? Como é que funciona. Mas, enfim, especificações técnicas. Mas isso eu também coloquei na descrição do vídeo. É mais um manualzinho bastante simples. E nós temos aqui um guia para instalação. Um guia básico também do aparelho, né? Para você ligar. Como você coloca. Para você colocar mais jogos, né? A pasta de ROMs. Enfim, algumas funcionalidades aqui do aparelho. Mas que o tutorial de instalação, né? De atualização, já explico bastante coisa em relação a isso. Não tem segredo mesmo. Mas bacana, né? Pelo menos é uma bacana iniciativa aí da empresa em explicar como é que funciona e tal. Bom, vamos fazer o quê? Ah, eu sei. O pessoal fica bravo. Mas eu quero comparar também com o RG350M. Colocar lado a lado aqui para vocês verem. O potencial dos dois é praticamente o mesmo. O que vai diferenciar de fato são algumas questões técnicas do aparelho. Por exemplo, o RG350M tem dois analógicos e há uma diferença ali, né? Os botões Start e Select estão na parte de cima. Ao contrário dessa versão dos 180, que ela é bem parecida com o LDK Landscape, que já apareceu aqui no canal também. Porém, o processador é o mesmo. Eu quero até aproveitar aqui para mostrar uma imagem para vocês que eu fiz como se fosse uma imagem bastante didática para vocês entenderem o porquê do nome do RG350, do RG280. O porquê, né? Primeiro, o RG é a marca. Esse RG350, na verdade, é 3.5, que é a tela do aparelho. Já o 0 significa a CPU, que pode ser alterada também. E o M é o material, nesse caso aqui, de metal. Ambos, nesse caso, são de metal, né? Então, por isso que tem um M no final, mas poderia ter um P, que é de plástico. A CPU também poderia ter um número diferente, que muda em relação a isso, né? Então, por isso que eu fiz essa imagem, para vocês entenderem melhor. E o tamanho da tela também depende e influencia nessas versões. Eu não sei se todo mundo sabia disso. Quem não sabe, está sabendo agora, tá? Então, é só uma informação básica aí para vocês. Agora, vou mostrar aqui a parte de cima, que tem algo que talvez algumas pessoas não gostem, né? Se bem que eu até tento explicar isso aqui um pouquinho melhor. Bom, vocês podem ver aqui que tem uma saídinha de mini HDMI no RG350. Em relação ao RG280, não tem. Algumas pessoas gostam de jogar na televisão. Fazem questão de jogar na televisão. O RG350 saiu uma atualização recentemente e que te dá essa possibilidade. Já tem tutorial aqui no canal sobre isso. Mas, tem gente que não vê sentido, né? Você compra um aparelho portátil, é para você jogar sem a televisão. Afinal de contas, o objetivo desse aparelho é exatamente ser portátil. Então, tem algumas pessoas que não entendem o porquê dessa fixação por muitas outras pessoas em jogarem na televisão. É mais fácil você comprar uma TV Box e ficar jogando aí, né? Ligar na televisão e jogar para sempre. Eu, sinceramente, respeito ambos. Eu acho que a pessoa pode, eventualmente, querer jogar aí na televisão. Não tem problema nenhum. Eu acho que isso vai de cada um. Então, no RG280M não tem essa possibilidade, tá bom? Não tem uma saídinha de HDMI. Já no RG350, que já tem tutorial aqui no canal, que já tem review aqui no canal também. Se eu não esquecer, eu vou colocar aí nas bolinhas do YouTube. Esse sim te dá a possibilidade de jogar na TV, ok? Então, é isso aí que eu queria mostrar para vocês, para não dar problema, né? Só vou deixar aqui de lado o RG350 e, finalmente, ligar o aparelho. Inclusive, o próprio sistema operacional do RG280 é o mesmo do RG350, tá? A empresa é a mesma, é a mesma coisa. Então, não vai mudar muita coisa, não. O processador é o mesmo também. As diferenças foram essas que eu falei. Analógico, os botões, a ausência de HDMI, enfim. Esse tipo de coisa. Ah, um outro detalhe. Tem vários emuladores aqui. Deixa eu tentar aproximar. E eu não mudei absolutamente nada do que já veio o aparelho, tá? Então, todos os games que estão aqui, é os que vieram realmente já com o aparelho. E tem muita coisa, ó. Fliperama, Nintendinho, Open Board, Game Boy, GBA, Mega Drive, Super Nintendo, né? PC em Guine, Neo Geo, PS1, tem bastante coisa realmente. Eu vou testar aqui. Eu vou começar com o PS1. Tem poucos games aqui à disposição, mas é claro que dá pra você colocar mais jogos aí, né? Então, eu vou só começar aqui e mostrar pra vocês o Rockman, que é a versão japonesa do Mega Man. E já aproveito também pra fazer uma edição no vídeo, mostrando outros consoles, né? E assim facilita e deixa um pouquinho mais dinâmico aí pra vocês, beleza? Bora lá! Bora lá! E é isso aí, rapaziada. Como vocês podem ver, né? O desempenho do PS1 é sensacional, mas já era assim no RG350, então aqui não é diferente. Já aproveito também pra dar algumas outras informações. De acordo com o fabricante, são 8 horas de jogatina. Eu ainda acho que não. Eu acho que esses emuladores, né? Esses portáteis da China, eles funcionam mais ou menos até de 5 a 6 horas, né? De acordo com a bateria, evidentemente, isso se estiver carregado 100%, então fiquem com essa informação. É mais ou menos umas 6 horas e não 8, como o fabricante fala. Uma outra questão é que o cartão micro SD, essa entradinha do cartão micro SD que eu mostrei pra vocês, ela tem capacidade pra até 256 giga. É muita coisa. Então o cara que tiver um cartão aí de 256, ele vai colocar aí praticamente toda a biblioteca do PS1, mais uma cacetada de jogos aí. Então fiquem tranquilos que sim, dá pra colocar muita coisa no cartão e ter milhares de jogos sem dúvida nenhuma, tá? Então continue aí com um pouquinho mais de gameplay de jogos pra vocês. Então continue aí com um pouquinho mais de gameplay de jogos. Então continue aí com um pouquinho mais de gameplay de jogos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.